Segurando, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadoras, Distinta Batéria, queria cumprimentar o meu amigo Pedro Grimoge, em nome do meu amigo, o professor Coutrinho, queria cumprimentar todos os alunos do Correio de Fazenda Terra, queria cumprimentar também o meu amigo Ney Franceschi, e o Pedrinho, o professor Pedrinho e o Ney Franceschi, Presidente, são os futuros integrantes do PSL local, aqui no Centro de Alcântara. Então, o convite que eu fiz oficial, e fiquei feliz de saber, da alegria do Pedrinho e Gregorgen, em ingressar as fileiras do PSL, assim como o Ney Franceschi também. Nós tivemos, Presidente, na semana passada, semana retrasada, nós discutimos, aqui nesta casa, a questão da empresa Nova Geração, junto com o vereador Roberto, junto com o vereador Alain e o vereador Clorvaldo. Nós citamos aqui, algumas falhas que teve no processo de licitação, da administração municipal, aonde essa empresa também tinha ganho uma licitação na Universidade Federal do Paraná, e, para nossa surpresa, essa empresa que hoje tem 280 funcionários na Prefeitura Municipal da Alcântara, foi suspenso, a empresa Nova Geração foi suspensa dos trabalhos na Universidade Federal do Paraná. Por que foi suspenso? Porque ela não atendeu de forma adequada, não tinha funcionário registrado na empresa, e foi suspenso por dois anos, a partir do primeiro ano de 4 de 2010. Então, essa empresa não pode, durante dois anos, participar de nenhuma licitação, seja na esfera federal, na esfera estadual, ou no município, qualquer município do Brasil. Ela não pode participar. Quando nós falamos aqui, presidente, que a a Prefeitura do município federal, o Cádio, ela também, a partir do momento que ela contrata uma empresa, que ela licita, e essa empresa ganha essa licitação, e tem o número de funcionários, nós sabemos que a Prefeitura também é responsável por esses funcionários. Na empresa, na Universidade Federal do Paraná, essa empresa teve suspensas suas atividades, e mais de 200 funcionários entraram em uma ação trabalhista junto com essa empresa nova geração. Isso vai dar mais ou menos uns 700 mil reais de indenização para esses funcionários. Então, só vou citar aqui o nome de alguns funcionários que fazem parte dessa empresa, mas no total são 200. Só para vocês entenderem como que funciona esse processo de licitação. o senhor Idaíl Luiz Santos Lopes, Inês da Aparecida Ramos, Ironi Ribeiro, Jatinho Moraes, Juliana Pestino de Freitas, Leonilda Brutziak, Leonilda Blancimeto, Rodríguez, Leonidas Pereiras, La Mônica, Elytra Vila, do Vosque, REO, Nova Geração Administradora de Serviço, REO, Universidade Federal do Paraná. O que quer dizer isso? Se a empresa Nova Geração não pagar a indenização trabalhista, a Universidade Federal do Paraná vai ter que pagar. Essa empresa foi fundada em 2007 e já está dando tanto problema assim. Hoje nós temos aqui em Araucária mais de 200 funcionários que prestam serviço para a prefeitura. Há muito pouco tempo atrás nós denunciamos aqui que estava faltando nas creches, estava faltando nas escolas, material de limpeza, papel de gírio, que é obrigatoriedade dessa empresa fornecer e ela não estava fornecendo. E veio aqui uma licitação da prefeitura para comprar material de limpeza, sendo que essa mesma empresa ganhou a licitação para fornecer mão de obra e o material de consumo. Se essa empresa tem esse problema com 200 funcionários, presidente, vai ter que ser indenizado com mais de 700 mil reais. Será que essa empresa tem dinheiro em caixa? Porque vai ter, vai ter, presidente, que fazer um bloqueio de pagamento dessa empresa aqui na prefeitura para pagar a indenização desse funcionário. Vai ter que fazer bloqueio da fonte de pagamento. E esses funcionários nossos, que são hoje a grande maioria daqui em Araucária, vão ficar sem receber o pagamento. Já não estava há pouco tempo atrás recebendo o Vale Transporte. Agora, essa empresa vai ter que pagar mais de 700 mil reais de indenização para esses 200 funcionários da nova geração que prestaram serviço na Universidade Federal do Paraná. E agora, nós temos aqui também em Araucária esses trabalhadores que tem 280 funcionários. Será que esses funcionários, a partir do momento que receberem essa notícia, será que vão trabalhar tranquilo, sabendo que amanhã eles podem estar na rua ou podem estar bloqueados ao pagamento deles para pagar um outro grupo de pessoas que prestaram serviço em uma outra esfera sem saber que o pagamento deles pode ser bloqueado na Confeitura? E isso não é porque o prefeito vai determinar. É o juiz que vai determinar que o pagamento seja bloqueado. Então, a gente fica aqui lembrando novamente que quando a corda estoura sempre no prefeito, a gente está lembrando, já está falando faz tempo aqui dessa situação. Então, nós gostaríamos, presidente, que fosse através do pedido através da presidenta dessa casa que oficie o Poder Executivo para que tome as devidas providências, para evitar que o futuro do município de Alcárea tenha que pagar pelas pendências, principalmente pelas verbas trabalhistas de centenas de funcionários da empresa Nova Geração que foi criada em 2007 que já está dando tanto problema. E para que nós, a população, os pais de vocês, não tenham que pagar essa realização lá na Universidade Federal do Paraná, espero que o nosso prefeito tenha firmeza de já colocar em prática não dando não dando agora porque cada vez que você tem uma empresa que presta serviço para o município você pode dar o objeto do serviço você pode dar aditivo e já está sendo colocado agora para citar um aditivo para essa empresa que não tem ela não tem direito de receber já que ela foi suspensa pela Universidade Federal do Paraná já foi suspensa pelo juiz e ela não tem direito de receber esse termo aditivo agora nos próximos dias então é bom que nós vereadores fiquemos atentos porque se a prefeitura der esse aditivo o prefeito está cometendo um crime e nós estamos alertando para amanhã não falarem que nós fomos omissos nessa situação com a preceitação